Intrigue? Não corre não, desgraçado! Atacassei esse, né? Comprei no perigo, mano. Ele falou que é original. Ah, lá! Ó, se cascou o cocô! Quando eu puder jogar, você me avisa. Quando eu puder jogar, você diz a mim aí, ó. Pode jogar, que é a sua vez. Beleza, mané! Por acaso, foi você que roubou... Comei! Desculpa! Filha da mãe! Vai tomar no cu, ladrãozinho sem vergonha! Lapada do cão! Olha, tiro, tiro! Se abriga! Se abriga! Tá pegando fogo, bicho! Apega essa peça aí! A minha perna é desgraçada do diabo! Ih, 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 ih! Ih, 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 ih! Ih, rapaz... Ai, quem vai morrer! Ah! Ai, porra! Não mora esse cara, ele já disse! Ih, 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 ih! Ah, primaria! Eu sou melhor, porra! Eu sou melhor desse jogo, rapaz! Só tô dando na cara, véi! Ninguém reconhece isso! E o peito tá doendo! Vai morrer! Tá sem fogo, é? Não! Não, meu filho! Não, filho do cabelo com o boca! Ih, ih, ih! Misericórdia! Meu Deus, meu Deus! Quem que é você? Eu sou o melhor! Né? Meu Deus! Ahahah... Fãi... Ele tá ali ó Meu Deus do céu Olha Olha Que sessi Corre Tentando dar o melhor de mim na minha pior fase E os caras não param de xingar a lenda Caralho Eu querendo dar cabo eu não consigo É lamentável Olha o pau quebrado E agora que o pau tá quebrando eu tô com a bomba Vai a boca pra tira, cuidado Cê é o bichão mesmo hein doido Eu sou o melhor Matou Na nossa frente meu Deus Onde ele subiu aí Ó Ó rapaz Tá fazendo o que aí cara Desce daí Eu tenho medo Tá, toma Tomou na jaca Isso aqui é regedite Não hein É doide E lá vamos nós É doide E aí A CIDADE NO BRASIL Você ralou todo, mano. Aí, aí. Burrice. Esse aí não respira mais. Alguém aí, buguei. Meu Deus do céu. Levanta, levanta. Acho que eu não vou, não. Minha cabeça está doendo. Arregou. Nossa, mano. Como que ela acertou essa bala, viado? Tu não está entendendo. Deixa eu te explicar. Entendeu? O que é isso? Vai, garçada. Não, não. Esse cara é regedit. É regedit. Você viu isso? A mira dela puxou na minha cara. Quem viu? Troca. Quem viu? E tem? Troca. Tem regedit. Sim, tem. Tem regedit. Tem. Quem viu? Digitão. O que é isso? Eu não quero ver. Tchau, tchau.